Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre saúde. Se você for mordido por um cachorro, tome muito cuidado. O que tem que fazer? Nós vamos lavar bem a área afetada com sabão, água corrente, bem lavado para tirar toda a barba do cachorro. Faça uma boa sepsia, muito bem lavadinho, e depois seque com a toalha bem limpinha e ficar prestando atenção no cachorro. Se o cachorro morrer durante cinco dias, você corre para o hospital porque tem que tomar o soro antirrápico. Se não acontecer nada, mesmo assim você vai para o hospital porque tem que tomar uma vacinazinha, para não ter problema de arruinar a ferida. É isso que acontece se você tomar uma mordidinha no cachorro. Tome muito cuidado, viu? Porque tem muito cachorro por aí e está muito perigoso mesmo e a gente tem que tratar bem os animais também, mas a gente tem que se cuidar. Um beijo no coração de vocês. Tchau!